Então, quer dizer que estamos aqui no quê? De frente com o Zanfie? Eu estou aqui com a minha aluna Tati, que faria demais da conta, demais, entretenimento legal, inclusive informações importantes. Eu queria ver aqui com a Tati o que é viver de música no Mato Grosso, porque, apesar da Tati ter sua fama interplanetária, cheio de fãs, porém. Mas, assim, a Tati conhece muito sobre a área, já rodou o Brasil aí, tocando em tudo quanto é lugar, para poder ver como é que é na prática, no restante do Brasil. Fez um monte de vídeo legal, um monte de coisa bacana, e pôde experimentar pessoalmente uma coisa que pouquíssimas pessoas vão realmente ter a coragem e a oportunidade de fazer. Então, eu queria saber. Tati, vamos começar na sua região aí. O que é viver de música no Mato Grosso? Olha, Zanfie, eu morei no sul do Mato Grosso, em Rondonópolis, próxima à capital. Eu morei muitos anos lá e foi onde eu comecei. E já era muito boa a cena lá em Rondonópolis. Era bastante diversificado os artistas da cidade. Então, assim, não era muito só um ritmo, entendeu? Era bem variado mesmo, era legal. Então, tinha espaço para todo mundo que quisesse fazer uma boa música. Porque eu acho que, primeiramente, o espaço vem de quem quer fazer um trabalho bacana. Claro que todo mundo acaba tendo uma parcela disso, mas o espaço mesmo, que é o que todos os músicos procuram, que é o do reconhecimento, que é o da procura mesmo, do público começar a procurar você, as contratações particulares, eu acho que isso vem principalmente de quem oferece um trabalho diferenciado. Com certeza. E esse meu trabalho começou em Rondonópolis. Então, eu já tinha um espaço muito bacana, mas eu queria um pouco mais. Acabando aqui em Rondonópolis, eu não tocava muito na região. Eu saía muito esporadicamente para tocar em outras cidades. Aí, quando eu vim para a Sinop, que é o nortão do Mato Grosso, a gente já está próximo do Pará, já está próximo da parte norte do país, e eu vim para cá, e aí eu tive um público diferente. Eu atingi um público diferente, que era o público mais dos casamentos, aniversários, o particular mesmo, que era a minha intenção, mas nunca e não pretendo abandonar o velho e bom barzinho, que eu acho que eu falo para todo mundo, que é o cartão virtual mais barato que você pode ter, e ainda ganhar por isso. Sensacional. Então, a vitrine, quando você pensa assim, às vezes muita gente não pode, acha que não pode fazer uma contratação particular, ele vai te assistir no barzinho. Então, assim, aqui em Sinop e região, eu não tenho o que reclamar. Ontem mesmo, que é... Hoje a gente está falando numa quinta-feira, não sei quando que o pessoal vai assistir esse vídeo, mas a gente está falando numa quinta-feira. Ontem, na quarta, eu fiz show em Guarantã do Norte, a 220 quilômetros daqui. Entendeu? Então, hoje mesmo, eu estarei em Sorriso, que é a 60 quilômetros daqui, então eu viajo bastante. Aqui na região, esse entorno de Sinop aqui, eu pego bastante. Então, para mim, e assim, eu posso dizer que para vários amigos meus, da música, é muito bom. É muito bom mesmo. Não tenho o que reclamar. E outra, volto a dizer o que eu disse no começo, é variado. Então, tem espaço para todos os estilos aqui. Você sente que tem espaço para o rock, assim como no sertanejo, por exemplo? Não. Como no sertanejo, é diferente. É diferente. É o sertanejo de império, né? Não, não adianta. É tanto que, assim, quando eu cheguei aqui, aliás, quando eu comecei na música, um estilo que eu gosto muito é o samba. E hoje é o que eu menos toco. porque aqui já é um estilo, assim, o pagode é muito bem aceito e o samba por algumas pessoas. Mas não é aquele ritmo que emplaca. Aqui o pessoal realmente gosta muito do rock, gosta muito da MPB. A MPB, eu acho que não tem lugar ou pessoa que não escute. Talvez a pessoa não quer escutar naquele momento, mas seja algo que ela escute em casa, escute em qualquer outro momento. E o sertanejo, né? É no Brasil. Acho que quando a pessoa fala, vai ser, ah, e aí no seu estado o sertanejo é forte. Não. Hoje o sertanejo é forte no país. Não adianta. Em qualquer lugar. Eu já fui a São Paulo e taxista não conhecia o cantor do pop que eu ia assistir a um show, mas as duplas sertanejas ele sabia toda. Então, assim, ah, em São Paulo é diferente, não. Você chega no Rio, você chega em Minas, você chega em São Paulo, você chega na Bahia, todo lugar está escutando o sertanejo. Ah, é impressionante a força do sertanejo. Você sabe que eu tenho alunos até na Europa, principalmente na Irlanda, por exemplo, em Dublin, né, que é um lugar que é muito forte o pop, por exemplo. O que tem de bar de sertanejo lá e mesmo o pessoal estrangeiro ainda admira o sertanejo brasileiro. O sertanejo tem uma força, muito forte, que às vezes a gente toma como garantido, né, como uma coisa, ah, não é nada demais, é um movimento aqui no Brasil, mas é até maior do que a gente fala, né, porque tem uma energia, tem um poder de unir as pessoas, né, coisa bacana. Tati, eu também queria saber... O sertanejo é a coisa da rodinha de música, é a coisa do barzinho e a coisa da rodinha de música que o sertanejo une. Porque aí, uma coisa que eu ando reparando hoje, as pessoas, elas querem ouvir aquilo que elas estão se identificando. Então, talvez, vamos jogar alto e vamos falar ao claro. Talvez a pessoa escute um Djavan, ela curta entender o que ele está querendo dizer com aquela música, entendeu? E aí, ela está, às vezes, até mesmo com a preguicinha de fazer essa reflexão. Mas o sertanejo, não, já está claro e óbvio aquilo que ele está dizendo, né? Então... É uma linguagem mais direta, né? Eu vi um Djavan dando uma entrevista, assim, já não tão recente, né? Mas já dessa fase dele mais velho, explicando a letra, açaí, guardiãs, um de besouro, um ímã, falando, né? Da onde que ele tirou isso? Ele fica... Nossa, dá para ver o tom de nervosismo da voz dele de ter que explicar, mas realmente, para a maioria das pessoas não é uma coisa óbvia. Eu mesmo vi a explicação dele e mesmo assim eu fiquei boiando. Então, é, tem, tem, o sertanejo tem isso. Ninguém, ninguém imagina que aquela música Valei-me, Deus, é o fim do nosso amor, é a perda da esposa e da filha dele. Uhum. É. Entendeu? E aí, cara, certas coisas se tornam óbvias, Zé Ramalho tem muito disso. Enfim, os caras, os caras, eles são poetas. São. Bom, então, assim, você, para entender uma poesia, você tem que escutar e ler e refletir e mais uma vez e aí você, num tempo da sua vida, você entende uma coisa, num outro tempo, por quê? isso vem do conhecimento e da maturidade. É isso aí. Realmente, quando a gente está naquele contexto, dependendo do contexto que a gente está, a gente tem uma interpretação, como tem aquela famosa frase, tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Você vai ver, bem com música em qualquer lugar que você tivesse, porque é justamente aquilo que você falou, você sempre prezou por uma qualidade do seu trabalho, mas você escolheu estar em Sinop. Inclusive, Sinop, um tempo atrás, fazendo uma pesquisa no Google, eu estava olhando, é uma das 30 cidades mais economicamente desenvolvidas do país. Quer dizer, é um lugar que chama atenção, é bacana. Como foi a sua escolha de estar aí? Foi aleatória ou foi uma coisa planejada? Sua carreira te levou de forma indireta? O que aconteceu? Eu estou em Sinop primeiramente pelo meu irmão, que em 2005 eu morei em Sinop. No ano de 2005, de janeiro a dezembro, eu morei em Sinop, trabalhei, estudei aqui, e aí eu voltei para Rondonópolis porque a faculdade que eu tinha a intenção de fazer não tinha aqui. E aí eu acabei retornando para a casa da mãe e voltei para Rondonópolis. Mas aí, quando a faculdade não deu certo, eu fiz uma outra faculdade e aí quando eu já estava no meu último ano, o meu irmão, que ainda assim permaneceu desde 2004, o meu irmão está aqui, ele falou assim, olha, por que você não vem aqui fazer uns barzinhos? Vem aqui, está legal aqui, tem bastante, e ele trabalhava com aquelas mídias de TVs em restaurantes, e aí ele conhecia, então ele abriu essas portas para mim, então eu tive essa facilidade. Legal. Porque a gente sabe também que por mais que a gente tenha um bom trabalho, a gente tem que chegar em um lugar, a gente tem que provar isso. Então, é mais fácil quando você tem um padrinho, não vou mentir, e quando você tem um padrinho que chega para a pessoa e fala, não, olha, dá uma oportunidade para essa pessoa que ela é boa, e aí a pessoa ela vai não por você, ela vai pelo seu padrinho, aí se você, foi o meu caso, se você agradar, pronto, as portas abriram, aí nesse caso foi isso, aí logo eu encontrei minha esposa, eu conheci a minha esposa seis meses depois, e aí eu já, antes de conhecer ela, eu tinha intenção, eu já estava, como eu disse, eu já estava querendo buscar novos ares, mas eu não sabia, eu quase fui para Maringá, no Paraná, eu recebi um convite de uma amiga, só que aí eu ainda meio sem, meio insegura, né, meio, a gente tem essa insegurança, né, Zanfira, eu acho que a gente precisa de um tempo, eu desacredito quando a pessoa já começa uma coisa assim, já achando que eu, eu penso assim, pô, você está precisando ainda, né, cair na régua, porque, cara, a gente, né, eu acho que a insegurança também faz parte do crescimento, né, e aí eu não fui para Maringá por causa disso, mas aí eu vim para Sinop, assim que terminei a minha faculdade, concluí, já estava no quarto ano, não tinha por que eu trancar, né, eu deixar de fazer, e aí eu vim para cá e, como eu disse, foi a melhor escolha e, realmente, Sinop e região as outras cidades podem não estarem sendo citadas, mas são cidades fortes, como Sorriso, Lucas, né, as próprias cidades aqui para cima, Alta Floresta, Guarantã, Peixoto, enfim, são cidades que, porque aqui a gente não tem praia, a gente faz o quê? Então não chama tanta atenção, festa, mas aí é uma região muito forte, né, muito forte, inclusive, no agronegócio, então, assim, o poder econômico das pessoas de fazer as coisas acontecerem é muito grande, principalmente em bons eventos e boas festas, às vezes, eu vejo, tanto dos alunos aí, quando o pessoal, que eu conheço, o pessoal posta foto de evento, que, nossa senhora, cada lugar mais incrível que o outro, tudo muito bonito, bem planejado, né, a gente já espera um padrão diferenciado, Tati, essa, acho que a pergunta mais importante que é pra gente discutir aqui, que é o seguinte, existe, como você mesmo falou, uma barreira de entrada pra um artista novo, pra alguém que tá começando, pra poder realmente começar a trabalhar e crescer, né, você teve um padrinho pra poder te ajudar, isso é alguém que desse esse passo inicial pra você, agora, pra uma pessoa que tá aí, começando do zero, né, como que você sente que essa barreira de entrada, ela é muito difícil, o que que você acha que uma pessoa que tá começando agora vai bater de frente com a parede, ou ela vai conseguir um showzinho menor e consegue escalar devagarzinho, como é que tá aí? Porque aí eu sei que a concorrência é alta. É, uma das coisas que eu estou fazendo agora é ser essa madrinha, né, eu estou começando um projeto de agência, né, é claro que ainda vai levar muito tempo, porque eu ainda preciso também ter conhecimento pra isso, mas o que eu posso fazer, alguns artistas aqui da cidade que chegaram, que vieram de fora, ou até pessoas que, por exemplo, tinham um conhecido nosso em comum, que ele era músico, e aí ele começou a fazer voz e violão, então, assim, ah, Tati, você consegue umas datas consigo, essa barreira, ela existe, e ela sempre vai existir, e é igual eu falei, eu acho que é natural, certo? É igual o primeiro emprego, entende? Isso. O primeiro emprego, você não tem que ter experiência no currículo, eu não entendo porque um músico já quer começar ganhando igual o outro ganha, então, assim, isso é até um pouco polêmico, porque quando eu converso com alguns amigos, aí eles falam assim, ah, mas o fulano tá cobrando baratinho, cara, quando você vai no mercado, não existe o arroz de cinco e o arroz de cinquenta? Tem um motivo pra ele custar cinquenta e tem um motivo pra ele custar cinco, e eu acho que na música é assim, então, assim, se a pessoa ela de fato ela quer aquilo, porque também tem aquele cara assim, ai, eu não tô fazendo nada, eu sei tocar o violão, vou bater um violão, cara. Mano, as portas vão bater na sua cara, igual um negócio, assim, por quê? Até porque uma cidade como essa onde tem muitos artistas bons, até os próprios contratantes já sabem reconhecer, entende? aquele que só tá brincando de fazer aquilo e aquele que leva a sério. Eu, pelo menos, escuto muito isso, eu acredito também que várias outras pessoas também escutam, que, tipo, cara, é nítido a diferença de você que chega aqui com isso, com aquilo e chega no horário do que aquele outro assim, assim, assado. Então, se a pessoa tiver paciência e se ela realmente ela quiser aquilo, claro que vai levar o tempo, o tempo que ela precisa pra amadurecer, o tempo que ela se dedica pras portas se abrirem, porque é uma dedicação, entende? Não adianta o cara ir lá e fazer um show e sentar no sofá e esperar que o telefone toque o tempo todo. Então, eu sempre falo pras pessoas, depende da pessoa, depende do quanto ela quer e o quanto ela vai demandar de tempo, de suor, de dedicação pra que aquilo aconteça. E em qualquer lugar, qualquer lugar, Zanfi, sabe? E, claro, nos lugares onde realmente a cena é mais forte, como aqui, financeiramente, não vou mentir, claro que é mais difícil, porque a pessoa já sabe que ela me contratando, ela tem um padrão. Aí ela vai arriscar? Aí ela pode até arriscar. Entendeu? E aí é nesse risco que a pessoa tem que aproveitar a oportunidade, porque ela pode chegar a mim ou ela já é igual a mim e ela não sabe, ou ela é melhor, entendeu? Tudo é uma questão do que ela oferece e do que ela quer oferecer. Apesar que, não é uma coisa que eu acredito que novos artistas sempre têm em mente é que uma coisa é você tocar dentro de casa e ser muito bom e conseguir ter um repertório fantástico, e outra coisa é você subir em cima do palco e ganhar, dominar o público ali, fazer um show de verdade, porque um show é um momento que a gente está... É uma troca de energia entre o artista e o evento, né? Então, aquele artista que traz uma energia boa, aquele artista que sabe conduzir um show, ele faz o evento só com a presença dele, né? Sim. Obviamente, existe a qualidade, que é o próximo ponto que eu vou querer entrar, né? Mas essa experiência aí é fundamental. Tati, quantos anos você já tem de carreira? É... 13 anos. E você sentiu que você teve aí um momento divisor de águas nessa sua carreira, onde você falou, opa, peraí, a partir desse momento eu comecei a ter uma qualidade diferenciada, como você falou. Posso falar a verdade? Manda pra Asa. Posso causar? Causa, causa. Zanfi, incrivelmente, a partir do momento em que eu emagreci, esse foi o divisor de água da minha vida, mas principalmente da minha carreira. Porque igual minha esposa fala, você respira música, então não queira separar o CPF do CNPJ, não que já tá tudo em bolsa. Enfim, mas pra mim, pra mim, foi onde eu emagreci. Legal. Onde eu fui vista de forma diferente, onde a minha segurança, aquela que eu não tinha, ela surgiu, e aí é onde eu passei a acreditar mais no meu trabalho, mais, e eu falo pra todo mundo, isso é muito claro, é onde realmente as pessoas começaram a me enxergar, porque elas só me escutavam. E aí, às vezes, eu escutar não basta, por quê? Esses dias, eu fui a uma palestra de uma mulher, que ela fala assim, o seu cartão de visita é o que tá por fora, você tá vendo a pessoa, você ainda não conversou com ela. O que vai fazer a pessoa que está te vendo ir conversar com você, prestar a conversa com você? Então, é isso. Um artista, no mundo inteiro, ele é um produto. Nós somos um produto. Lógico, que um produto que tem alma, coração, sentimento e tudo mais, que as pessoas também estão custando a entender isso, né? Eu falo, esses dias eu falei pra um rapaz assim, olha, eu não sou de ukebox? Ah, mas você não sabe essa música? Eu falei, não, não sei, e eu posso escutar, mas eu não sei, eu não sou obrigado a saber e sinto muito, entende? porque é a verdade, né? Mas, assim, pra mim, o meu divisor de água foi isso, onde realmente, até mesmo com você, eu me desenvolvi muito mais, né? Então, mas, um pouco antes disso, eu já estava buscando melhoras, é isso que eu falo. Eu, eu, eu acredito que eu, eu subo os meus degrais conforme, um por um, né? que eu acho que quando a pessoa, ela já quer começar e já começar no auge, peraí, não tem como, é a mesma coisa, a queda é certa, né? Você já quer nascer e falar? Você já quer nascer e dirigir? Ué, você já quer, você já quer nascer e estar numa, numa empresa, trabalhando? Você não tem que fazer escola? Por que que com a música isso não funciona? Entende? Igual você falou assim, ai, a pessoa pode ter um repertório, cara, você pode, não há, eu pra mim, particularmente falando, eu acho que repertório é uma coisa que ninguém tá preparado, cara, que você tem que se preparar todos os dias, cara, você tem que conhecer todos os dias, entende? Por quê? A não ser que você queira só aquilo, não, pra mim, que não sei o quê, mas você tem que também entender que, às vezes, pras outras pessoas não tá, porque o público fala, ai, eu não vou assistir mais fulano, fulana, porque o repertório tá a mesma coisa, as pessoas reparam, então, assim, é isso, ah, você, lógico, você não vai começar sabendo, ai, qualquer coisa que a pessoa te pedir, não, lógico que você começa com um limite, mas você tem que expandir esse limite, você tem que expandir esse limite, ah, beleza, quando uma pessoa fala assim, não, eu toco tal estilo, ok, defenda essa bandeira sabendo que portas vão fechar, tenha consciência disso e seja feliz, que é igual você falou, ah, ó que tem espaço, tem espaço, mas vamos supor, nas baladas do final de semana, o que que o povo quer? É, tem algumas músicas mais da massa, né, e tem algumas músicas mais de nicho, acho que não tem nada de errado com o artista procurar fazer parte de um nicho, especializar naquilo ali, isso é bom no que ele realmente gosta, e de um artista que tá mais preocupado com o crescimento da carreira e tem condição de tocar também vários estilos diferentes, porque tem isso, né, se não existir ali um amor, um cuidado com o trabalho, você acaba desvalorizando o trabalho, porque você faz alguma coisa no piloto automático por um tempo, mas a longo prazo passa a ser inviável, né, não é uma coisa estranha a gente ter notícia de um artista com depressão ou com problemas psicológicos, né, com dificuldade, e que é, inclusive, uma das coisas que eu acho interessante a gente falar a respeito, porque você é uma artista que tá sempre se cuidando cada vez mais em todos os sentidos, e muitas vezes acontece isso aí, né, do artista dele descuidar, dele achar que, ah, não, que fala por mim é meu som, e eu não tenho que fazer uma atividade física, eu não tenho que estudar, eu não tenho que fazer uma terapia, sei lá, cuidar do meu psicológico, essas são todas as coisas que acumulam, né, uma das coisas que vai ficar evidente aqui quando eu ir colocando cada vez mais entrevistas é que todos os alunos que têm uma carreira promissora e que estão sempre crescendo, todos eles cuidam da aparência, cuidam da saúde mental, estudam bastante e estão fazendo exatamente, eu acho que vai ser legal porque todo mundo vai falar a mesma coisa, cuidando de estar atualizando o repertório, de estar sempre em dia com o que está acontecendo e acompanhando o mesmo movimento, não dá para você simplesmente, ah, não, já estudei um tempo, vou relaxar e agora eu vou só curtir, né, então, Tati, o que você considera? Vamos pegar aí o fundamental para um artista que está aí com a sua carreira, que às vezes uma pessoa que está vendo isso aí, que está bem de show, está seguindo bem, mas está tendo dificuldade em prosseguir, né, o que você acha que é interessante para você se manter bem, para se manter com os pés no chão e poder crescer subindo degraus, como você falou? Eu acho que a pessoa, a pessoa, ela entender que ela nunca está completa, que ela nunca está perfeita, entendeu? É, assim, uma reflexão mesmo, que é uma reflexão minha diária. A música, ela já é levada como brincadeira por muitas pessoas que nos assistem, entendeu? Ela já acha que é só um hobby, que é só pegar e bater um violão e é só aquilo. Então, tipo, ah, um médico, ele é mais valorizado que eu. Não, porque eu tenho que estudar também, entende? Eu tenho que, quando eu começo a falar isso para o meu público, o meu público, eles começam a me olhar de uma forma diferente. Porque quando eu falo realmente tudo isso que, é, claro, quem me conhece vai estar assistindo aí, eu não estou aqui para falar balela e coisa. Eu falho muito, principalmente, às vezes, nos exercícios físicos, mas eu sempre estou tentando, entendeu? Porque eu não posso parar, não dá para parar. E aí, eu falo, olha, sobre a minha atualização vocal, né? Ai, Tati, mas você já canta muito, mas eu ainda posso cantar mais, entendeu? Eu posso, quando eu explico para as pessoas que não é para eu ser a Whitney Houston, entende? Ou é, se for esse o meu destino, entendeu? Mas, assim, é para eu chegar e fazer o que a gente sempre fala. Você é aluno do Zanfi, tenho certeza que já escutou muito isso. E você que não é aluno do Zanfi, coloque isso na sua cabeça. Cante com folga. Cante, não use o seu extremo todas as vezes, entendeu? Porque se você quiser dar show todas as vezes, eu, por exemplo, eu tenho em média de sete shows por semana. Quando eu estou com poucos shows, é quatro. E isso, para uma pessoa destreinada, já é muito. Ela já vai chegar no quarto acabada, entendeu? E a pessoa não entende. A pessoa não entende. Que sim, é isso, é alimentação, é dormir bem, é cuidado psicológico. Eu sou uma pessoa que há um ano e alguma coisa, venho fazendo terapia, já fui ao psiquiatra. Então, assim, a pandemia, por exemplo, foi muito difícil para o mundo inteiro, lógico, mas para a parte artística, a gente foi o último a voltar. E voltou de qualquer jeito. Quando alguém decidiu parar a gente, pronto, a gente não quer saber se vocês têm conta para pagar. então, isso foi muito difícil. E hoje, as pessoas estão vivendo uma era muito difícil, sabe? A gente está vivendo uma era de mudança e mudança é difícil, entende? E a gente está vivendo numa era, assim, do digital que tirou muita coisa saudável da nossa vida, que era o conversar, que era o tete-a-tete, que era o pé no chão. você fica o dia inteiro trancado dentro de um estúdio, dentro de um... Eu passo mais tempo dentro do meu estúdio do que dentro de qualquer outro lugar da minha casa, entendeu? Tanto que é por isso que eu tento o mais... Deixar o mais confortável possível, porque senão estou fodida, né? De, tipo, cara, eu estou vivendo aqui dentro, né? Parte do meu dia é dedicado a isso daqui. E é isso. Para quê? Para estudar, para me atualizar, para relaxar. Tudo eu estou tentando, sabe, entrar num equilíbrio. A gente tem que buscar um equilíbrio, entende? Então, do mesmo jeito que você vai trabalhar formalmente com a CLT, vamos falar assim, porque eu, né, eu trabalho. e você não tem que dormir cedo, ah, eu não posso ir no barzinho, então por que que o músico também talvez não encare isso dessa maneira, né? Ah, não, eu vou embora para minha casa, eu preciso descansar amanhã, eu tenho que... Amanhã seria bom eu sentar e tirar uma música nova. Claro, a era musical está... a era digital, perdão, digital, musical, está uma loucura, né? A gente está... Tem tanta coisa que a gente não consegue acompanhar, lógico, mas assim, na medida do possível de qualquer pessoa, eu acho extremamente saudável e possível para todos, sabe? Porque eu não acredito que isso seja um superpoder de quem faz, eu acredito que isso é para todos, mas você tem que abrir, mão, você tem que abrir mão de uma noitada, você tem que abrir mão, sabe, de ficar assistindo TV, entendeu? Eu acho que assim, tem o momento da TV, tem o momento de você estudar, aí você pegar, ah, eu quero tocar um instrumento diferente, eu quero fazer alguma coisa diferente, porque daí o público vai ver, o público hoje está acostumado, Zanfira, igual a gente estava falando sobre o mercado sertanejo, cara, o mercado sertanejo, é um engolir no outro o tempo todo e é muito difícil, é muito difícil. Muita concorrência. É muita concorrência, porque aí o fulano grava um DVD, aí se o ciclano quer aparecer mais que o fulano, ele tem que surpreender mais que o ciclano, entendeu? E, cara, isso é difícil, isso é humanamente difícil, por isso que muitos artistas estão pirando, entende? Com certeza. Porque a pressão, é a pressão do público, é a pressão da, é a pressão da, 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 do estúdio, da própria gravadora e tal, do produtor e do fulano, do ciclano, do beltrano, quando vê, você fala assim, não, o que que os americanos, os americanos, é, claro, acontece com eles também, mas eles são, nesse ponto, eles são mais tranquilos e eles têm algo, eu admiro isso muito neles, eles têm algo mais estável, porque, tipo assim, o cara faz, eu vou fazer seis meses de turnê e seis meses de descanso, fazer oito meses de turnê e quatro meses de descanso, eu vou produzir, eu vou parar, agora não, você olha na, na, na agenda dos caras, é vinte e cinco shows, é, eu não entendo, Zanfi, eu não entendo. Hoje em dia já fica difícil fazer isso, até porque, você até conversa muito comigo sobre Instagram e, né, redes sociais, a gente vê por aí, por causa do algoritmo, a gente tem que ter uma frequência muito grande de postagem, de coisas que estão acontecendo, então, assim, a gente acaba perdendo esse descanso, que ele é muito saudável, né, e uma das coisas, assim, chegando nos, nos pontos finais, que são interessantes para a gente chegar aqui, é justamente compreender como balancear essas coisas que você já deixou claro, é uma luta constante, né, e, principalmente, como a gente não dá conta de fazer tudo, precisamos todos aprender do que abrir mão, quando abrir mão, para a gente concentrar no que é realmente o nosso objetivo. tem muito artista aí que não leva a música como uma profissão deve ser levada, como você falou, você precisa cuidar de você, você precisa estudar, você precisa se atualizar, você precisa ter horário, né, não é, ah, eu sou músico, eu posso acordar todo dia, hora que eu quiser, dormir na hora que eu quiser e vai dar certo, o corpo não funciona assim, na realidade, se você quer ser músico, não é uma coisa que eu sempre falo, né, com a Tati, inclusive, é, é uma atleta da voz, e ela tem que cuidar dela como uma atleta e nas mudanças que a gente fez, por exemplo, nesse sentido, eu acredito que você já deve ter visto uma diferença enorme, né, nós, enquanto público, vemos essa diferença na sua voz, assim, eu tive gente que acompanha o meu trabalho e te acompanha também, de chegar para mim e mandar mensagem, eu juro para você, o que aconteceu com a Tati? Ela disparou, quer dizer, sempre existiu uma qualidade no trabalho, mas quando as peças se encaixam, né, e você tem falado dessas peças, né, nessa entrevista, vamos chamar as entrevistas que está acontecendo aqui, e quanto mais se encaixa, mais isso aparece até no time da sua voz, né, no desenvolvimento, porque toda a musculatura funciona em harmonia, né, tem dias que não tem jeito, a gente conversa sobre isso, pô, tem show que vai até de madrugada, né, já atrapalhou o sono completamente, então o músico, ele já vai passar por essas coisas, nos dias que ele tem, que está bem, que está tudo coordenado, que tem horário, se você não aproveitar esses dias, essas coisas vão acumulando, aí vai falar assim, poxa, eu estou perdendo a voz, olha, você conhece um aluno meu daí, não vou citar, para não zoar com a cara dele, mas como que eu resolvo o problema dele? Ele chega para mim, rouca e fala, meu filho, eu não estou conseguindo chegar nas notas, eu falo, que hora você está dormindo? Que horas você está acordando? Aí ele começa a dormir bem, começa a acordar bem, a gente trabalha um detalhe ou outro na técnica, assim, nem dá tempo de trabalhar muita coisa, e fala, pronto, já resolvi o meu problema, eu estou bem, né? Então, assim, essas pequenas coisas contam mais do que a gente imagina, não é fácil fazer set shows por semana, às vezes, você tem até mais, porque você falou em média, e para quem estiver ouvindo isso que não teve oportunidade, o que é tocar todo dia, é muito mais difícil que parece e não chega nem perto da experiência do que é, por exemplo, cantar todo dia dentro de casa, não é assim, existe um estresse enorme, tem que subir num palco, tem que montar som, tem que carregar equipamento, às vezes, está tocando e cantando, o peso do instrumento faz diferença, a responsabilidade com o público e com a casa, com o lugar que você está tocando, é um peso enorme que a gente sente fisicamente muitas vezes, né? Às vezes, por exemplo, não é incomum o artista sair do show e só querer ver cama, né? Você acha que o artista... Para quem acredita, a energia do que está ali ou a energia que você dedica. Uma coisa que eu penso, assim, tudo que é bem feito, você tem que fazer com consciência. tudo você tem que fazer com consciência, certo? Tem certas coisas que realmente a gente vai fazendo ali, tal, mas é porque é o que a gente trabalha, que é a memória muscular, mas a gente tem consciência daquilo, entendeu? Então, assim, você tem que ter consciência, quando você começa uma semana, né? Quais são os meus shows? Quais são os meus objetivos? Quais são a... O que que eu tenho que fazer para cada show acontecer? Entendeu? Agora, quando você larga tudo isso, se você não tem a rédea de tudo isso, Zanfim, me desculpa, não consegue, não consegue. Isso é para quem vai começar. Se você não tem a rédea, se você não tem o poder do que você está fazendo, acabou. Não dá certo. Não vai, não vai, não vai conseguir. Não vai conseguir. Que é o que muita gente fala bem assim, ai, Tati, como é que você consegue fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro? Consigo. Eu tenho uma facilidade para muitas coisas que outros músicos não têm. E, lógico que outros músicos têm facilidades que eu também não tenho. E eu estou treinando, por exemplo, para ter as que eu quero, né? Mas, é, a primeira coisa, a primeira exclusiva coisa é o foco. É você ter foco naquilo, você ter, você, não, eu quero isso. Então, vai. Se vai demorar um dia, um mês, ou um ano, mantenha o foco até esse um ano acontecer. Não desiste na primeira semana, sabe? É o que acontece. Ah, não, é isso. Por exemplo, esse nosso amigo, eu, eu, eu imagino que, tipo assim, é igual ele mesmo já comentou, né? Tô de boa. Aí, pronto, você soltou a rédea, aí o cavalo foi, aí o cavalo foi. Você não tem mais rédea. O problema vai repetir. É a prioridade da, já virou outras coisas, de novo. Claro que eu entendo que cada um tem uma vida, não tô aqui pra falar sobre a vida de ninguém, e até entendo a dele perfeitamente. Mas, assim, a gente tem que entender que eu, pô, é isso, é o trabalho, entende? é o que acontece até hoje no mercado, tipo assim, pô, leva isso a sério, né? É o que quando fala, leva a sério, faz aquilo com compromisso, faz o que gosta, pra você fazer, bem feito. Né? Hoje se fala tanto sobre isso, incrível como ainda, muita gente não busca isso, né? Faz o que gosta, porque daí você vai fazer aquilo com mais amor, com mais foco, com mais tesão, entendeu? É isso, ah, quando falhar, pô, não, falhou, mas eu vou pegar de novo e vai. Agora, quando você tá fazendo aquilo que você não gosta, que você tá fazendo aquilo por fazer, pelo dinheiro, ou pra pegar a menininha, que é o que muita gente fala, né? Que tem músico que é só pra isso. Então, cara, tá errado. Eu, eu, eu penso, eu penso assim, mas respeito qualquer opinião, mas eu acho que pra mim tá errado. É, tem gente que, tá completamente satisfeito em tá travado ali no mesmo degrau a vida inteira fazendo a mesma coisa. É óbvio que se a pessoa escolher fazer isso, que a gente não tá aqui pra julgar, acho que ninguém pode julgar a escolha da pessoa, mas que a pessoa não reclame, que ela realmente não sai do lugar. eu conheço quem é reclame, eu conheço quem é reclame. São só nove a cada dez, né? Mas é aquela coisa, a dica, né, que foi dada aqui pela Tati, é a dica de ouro, você precisa de compromisso e dedicação pra continuar, né, seguindo com a sua carreira, e por muitas vezes, muitas pessoas, que é o que, praticamente todo mundo chega pra mim reclamando a mesma coisa. Eu sinto que eu bati de cara com a parede, eu não consigo mais ir pra frente, eu também não evoluo, né, o que que eu tô fazendo de errado, que tá me impedindo de desenvolver minha carreira. E muitas vezes, o que eu falo é exatamente o que a Tati falou. Falta um pouquinho mais de constância, falta um pouquinho mais de compromisso pra permitir que o seu corpo e sua mente se adaptem à sua nova realidade. A Tati, por exemplo, eu tenho certeza, você já deve ter passado por algum momento da sua vida que você sentiu que você não teve muito desenvolvimento. Em compensação, acontece alguma coisa na vida que você fala, opa, agora as peças encaixaram no lugar e eu tô aqui crescendo cada vez mais, porque justamente faltava uma pecinha ali da engrenagem. E eu queria finalizar justamente falando sobre isso, porque assim, Tati, você tá aproximando aí de uma década e meia de palco por aí, numa carreira que começou de um ponto e agora já tá num patamar completamente diferente, né? Inclusive, ó, tá aí o poder da dedicação. Tati sofreu muito, tanto quanto todos nós na pandemia, né? O show parou e ela saiu da pandemia mais forte do que nunca. A carreira dela tá decolando, né? Tanto em questão de presença e reconhecimento quanto financeiramente, não é isso? Então, assim, agregando valor ao show dela, né? Que é uma coisa que justamente vai fazer ainda que a carreira dela não pare de decolar, né? Porque ela reinveste o que ela ganha na qualidade do show dela, que é outra coisa importante. mas, Tati, enquanto você tem esse tempo de experiência, tem gente que vai estar vendo aqui que não tem esse tempo de vida ou que tá nessa faixa de tempo de vida. Então, o que é que você aconselha pra quem tá ali novinho, começando, que já tá estudando, escutando e escutando essas dicas que vão fazer diferença demais no decorrer da vida? Qual é o conselho que você daria pra Tati nessa faixa aí dos 15 anos pra baixo, assim, falando assim, ah, eu tô sonhando com o futuro que você tá hoje, tá? Qual é a dica que você daria pra Tati do passado? Zanfi, lembrando aqui, né? Porque, assim, eu tenho 13 anos de palco, mas lógico que a gente aprende a tocar e acompanhar a música um pouquinho antes, né? Eu lembro como se fosse hoje e agora a minha primeira apresentação, que foi na escola, tal, e foi muito inusitado, tipo, a parte que eu subi, eram mais de mil pessoas, a minha escola era muito popular na cidade, então as feiras de ciências que a gente fazia eram muito movimentadas. E aí eu lembro que tinha, e aí a minha professora me colocou pra tocar, tal, eu sempre fui uma pessoa muito pra frente. Eu sempre fui muito, muito, tipo, essa sou eu, e essa sou eu, tipo, tô aqui, entendeu? Por mais que eu tenha falado em segurança, porque ela também existiu junto com essa pessoa que falava que essa sou eu, mas quando eu subi pela primeira vez, e aí eu cantei, e aí eu me empolguei tanto que eu pisei no cabo da guitarra e eu percebi em uma fração de segundos, assim, que o som não tava vindo. E aí eu, automaticamente, desculpa, pluguei. Então, assim, o que que eu quero dizer com essa minha experiência? é que eu tava preocupada no que eu tava passando pras pessoas. Então, se alguém quer fazer isso, se alguém, ah, eu gosto de música, legal, o que que você gosta na música? Você gosta de escutar ou você gosta de fazer a música? Há uma grande diferença. E é onde entra aqueles músicos de rodinha que a gente fala, né? Tipo, se não, igual minhas irmãs mesmo, tocam violão, tocam teclado, mas elas nunca foram profissionais. Elas foram, participaram da igreja, que foi muito importante, elas cresceram bastante nisso, inclusive, né? Mas elas não foram pro meio comercial como eu fui. E nessa época, essa Tati não tinha pretensão de ser comercial. É aí que tá. É isso que eu falo. Então, eu fui gostando, eu fui tocando, entendeu? Quando eu morei aqui em 2005, o pessoal que sabia que eu tocava nas rodinhas me chamava pra subir e dar uma palinha. Então, eu subia, eu dava uma palinha com responsabilidade. Eu não ia subir lá, tipo assim, não é o meu show, vou avacalhar, tô nem aí, todas. Não, eu subia com responsabilidade. quando eu voltei pra Rondonópolis, que eu recebi o primeiro convite pra fazer parte de uma banda, eu fiz com responsabilidade. Vamos ensaiar? Vamos aprender? Vamos nos dedicar? Eram seis mulheres. Dessas, seis mulheres, só duas vivem da música, Zanfim. Que é eu e a mais velha, que era uma das vocalistas que foi a que impulsionou bastante também. E assim, cara, é isso. O quanto você se dedica, faça com responsabilidade. É essa a dica que eu dou pra todo mundo, porque tudo tem que ser feito com responsabilidade. Se uma pessoa, ela entra na medicina, ela não tem que fazer com responsabilidade. Se uma pessoa, ela quer fazer advocacia, ela também não tem que fazer com responsabilidade. Contadora, igual eu sou contadora. Entendeu? Você não tem que fazer com responsabilidade, senão você vai ferrar com o imposto do seu cliente. Entendi. Então, uma pessoa que tá começando, um jovem, cara, hoje os jovens estão muito além do que nós éramos, né? Jovem de 13 anos, hoje é muito mais evoluído em muitas coisas do que nós éramos naquela época. Sim. Eles têm essa oportunidade de já ter muita coisa fácil, conhecimento principalmente. Então, é isso. Se eu tenho alguma dica pra dar, é, entenda, leve o tempo que for, entenda se é isso realmente que você quer, se você gosta o suficiente pra se dedicar àquilo, e se quando você resolver, você realmente, de fato, se dedique. Entendeu? Mesmo que seja pra você subir no palco e fazer uma brincadeira, faça uma brincadeira com responsabilidade. Eu conheço músicos que, tipo assim, sobe no palco e você fala assim, esse cara é a maior porra louca, maior doido que não sei o quê. O cara fora daquilo é um visionário que se você para pra conversar com o cara, o cara tá extremamente focado, mas ali em cima do palco, ele é um personagem. Entendeu? É isso. E também tem aquele cara que, tipo, realmente é porra louca em cima do palco, fora do palco, e aí é tudo uma bagunça. Você já vê que tá travado naquilo. Então, não que eu tô querendo dizer que o certinho é bom, não. Não é sobre isso. Não é sobre isso o assunto. Mas que, quando uma pessoa tá focada, às vezes ela pode tá querendo apresentar uma coisa que, de fato, ela tá querendo apresentar aquilo, mas ela tem o foco pra fazer aquilo acontecer. Então, é isso que precisa. É estudo, dedicação, e principalmente entendimento. Entendimento de si. Eu demorei muito tempo pra falar assim, nossa, eu vou tocar. Não foi, de repente, ah, eu aprendi a tocar violão, eu já saí tocando, já querendo tocar em barzinho. Não. Mas essa foi eu. Entende? Então, assim, essa é a minha experiência. É claro que a de várias outras pessoas pode ser completamente diferente e dar certo também. Então, só penso assim, se você faz com, prestando atenção no que você tá fazendo, é, eu acho que todo mundo tem um belo... Caiu. Tchau. Tchau. Tchau.